Quais são as cinco, cinco empresas da bolsa que podem colocar mais dinheiro no seu bolso com certa regularidade, certa previsibilidade? Em outras palavras, aquelas cinco empresas que podem pagar uma boa mesada, caso o seu intuito seja atualmente viver de dividendos. É mais ou menos disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou sim te mostrar cinco ações boas pagadoras de dividendos, mas te mostrar como fazer isso com um método, com um processo passo a passo para te dar maior previsibilidade, maior segurança até, eventualmente, na tomada de decisões e ainda te mostrar quais são cinco boas empresas, cinco boas ações, de acordo com esse sistema que eu vou te apresentar. Então, se você quer conhecer boas pagadoras de dividendos e mais do que isso, muito mais do que isso, entender um processo para selecionar boas empresas, um processo passo a passo, Fica aqui comigo até o final e, já de cara, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e faça aquela coisa de sempre. Tamo junto? Antes de mais nada eu quero falar sobre os perigos de investir com base em boas pagadoras de dividendos, tá? E não, não me leve a mal, eu não condeno esse método de investimentos, eu não acho que ele é um método ruim, tá? Pode sim ser uma boa estratégia investir com foco em boas pagadoras de dividendos e tem muitos bons investidores que seguem essa estratégia, né? Tem o Décio Bazin, tem o Luiz Barsi, tem aí uma série de bons investidores que focam em dividendos, mas o problema é focar em boas pagadoras de dividendos do jeito errado. Como assim do jeito errado, tá? Te liga só aqui em três erros que eu vejo alguns investidores cometendo ao buscar boas pagadoras de dividendos. O erro número um é simplesmente em algum site, tipo Status Invest, tipo Fundamentos, tipo o Invest Site, ir lá no screening e colocar somente da maior para menor pagadora de dividendos. E aí, sei lá, vai ter uma empresa com yield absurdamente alto, tá? A pessoa vai lá e compra só essa ação. Bom, não preciso nem dizer que isso é um erro e é um erro por alguns motivos, tá? O primeiro, olhar só o dividend yield, o último, o atual, sozinho, sem fazer nenhum ajuste, se olhar para o passado, pode te induzir ao erro, tá? Você comprar a ação ou as ações de uma empresa que, sei lá, fez um pagamento extraordinário ou que está, enfim, perdendo uma fatia muito grande do seu mercado, aí a ação despencou e o dividend yield ficou artificialmente alto, etc, tá? Eu comecei a investir assim, quando eu investi em fundos imobiliários, comprei somente um fundo, Floripa Shopping estava em renda mínima garantida, nem sabia o que era isso e, enfim, acabei me lascando, tá? Mas eu não me lasquei só por isso, me lasquei porque era um fundo só na carteira. Nesse caso, foi nesse paralelo com compra de ações, se você comprar uma única ação boa pagadora de dividendos, também sua chance é que isso dê muito errado, tá? Qual o erro número dois? O erro número dois é achar que dá para comprar uma ação e esquecer ela na carteira, tá? Te liga só nesse, nessa manchete, nessa matéria que está na tela. As ações para esquecer na carteira e viver de renda na aposentadoria. E olha só quem eles citam, tá? Eles citam as ações da Oi, que desde então, desde esse momento, caiu 96%. Então, não queira saber o que acontece quando uma das poucas ações que você tem cai 96%, é algo muito ruim, tá? Em outras palavras, não dá para esquecer na carteira, tá? E aí eu te pergunto, sabia que a Oi antigamente era considerada uma boa pagadora de dividendos? Comenta aqui abaixo. E o terceiro erro é achar que basta depender de diquinhas para ter sucesso investindo em boas pagadoras de dividendos, que basta, sei lá, ler manchetes e comprar as ações que são citadas na manchete ou nas manchetes, né, como as boas pagadoras de dividendos. Olha só um estudo que o José fez aqui no Clube do Valor recentemente, tá? Ele selecionou quatro manchetes aleatoriamente, de 2012 a 2014, que indicavam todas as quatro manchetes boas pagadoras de dividendos. E aí, em cada manchete, ele tratou o conjunto de ações indicadas como se fosse um índice, né, como se fosse uma carteira, como se o investidor tivesse dividido igualmente a sua exposição nessas mesmas ações. E aí, acabou por ser quatro manchetes, né, acabou gerando quatro diferentes carteiras de ações que ele comparou cada uma das carteiras com o retorno médio do mercado de lá pra cá, né, do dia da publicação na matéria até 2020. E quais foram os resultados, tá? Duas carteiras venceram o mercado, duas carteiras perderam para o mercado. Oito das 17 ações citadas venceram o mercado, oito das 17 ações citadas perderam para o mercado. E uma empresa, a Souza Cruz, saiu do mercado, né, teve um processo, uma oferta pública dessas ações anos atrás e ela não é mais listada em bolsa. E assim, então, pô, a estratégia foi muito mal? Não, não foi mal, mas os resultados são claramente inconclusivos, tá? Não foi bem também. E fora isso, essas manchetes, elas geralmente indicam o que comprar e não indicam quando vender, não indicam como ter uma estratégia clara de gestão da sua carteira de ações daqui em diante. E é por isso mesmo que sempre que eu faço um vídeo assim, eu falo, olha, isso aqui é um vídeo instrutivo, é um vídeo educacional, eu vou citar ações para tornar ele interessante, mas você, você mesmo, ó, que está me olhando, precisa ter uma estratégia clara, seja ela com foco em selecionar boas pagadoras de dividendos ou não. Tendo uma estratégia clara, você não vai mais depender de vídeos como esse para tomar suas decisões, tá? Eu não quero que isso aqui seja algo para você usar para tomar suas decisões. Bom, se eu falei aqui do jeito errado, já está meio claro qual o jeito certo, né? O jeito certo é investir com base num método. O que é um método? É um processo, passo a passo, é um conjunto de regras para você seguir na hora de investir. E olha, é isso, tá? Como investir em ações com base num método, como saber quais ações comprar sempre, que eu vou mostrar, na verdade estou mostrando nesse exato momento, num evento chamado Investindo em Ações na Prática. O evento está rolando nessa semana, é um evento por tempo limitado, que as aulas vão sair do ar em breve, que você pode assistir, ó, apertando aqui. Se você assistir esse vídeo aqui no futuro, depois da semana em que eu estou publicando ele, elas já podem ter, infelizmente, saído do ar. Beleza? E o que eu vou te mostrar aqui são, sim, as cinco melhores pagadoras de dividendos com base num método que eu criei aqui para esse vídeo, tá? Mas antes de te mostrar qual é esse método, quais são as ações que passam por esses filtros, é preciso deixar muito claro dois avisos, tá? O primeiro, essa não é a estratégia que eu sigo para selecionar as ações para a minha carteira, tá? Eu entendo que é possível, sim, montar uma carteira de boas pagadoras de dividendos e vencer o mercado, mas não é o método que eu sigo. Inclusive, tá? No meu curso Descomplicando o Mercado de Ações, curso completo de investimento em ações, eu ensino um desses métodos, que é o método do Desce o Bazin, tá? Que tem regras claras, muito bem formadas, cuja carteira venceu muito o mercado, mas que também tem umas regras um pouco diferentes dessas aqui, tá? Então, por que eu tô mostrando aqui um conjunto de regras até diferentes do método do Desce o Bazin? Pra variar um pouco. Recentemente eu fiz um vídeo, né, falando sobre como ter uma renda de 10 mil reais por mês em dividendos e eu citei o método do Desce o Bazin, agora eu quero citar outro método para te mostrar como tudo na vida do investidor fica mais claro, fica mais fácil quando você tem um passo a passo a seguir. Samiro, qual passo a passo é esse? O passo a passo é o seguinte, como é que a gente fez, né? Como é que eu fiz para chegar nessas 5 ações? Passo número 1, tá? O critério número 1, que é só deixar empresas que pagaram dividendos todos os anos na última década, nos últimos 10 anos, e aí tu já filtra um monte de coisa que entrou na bolsa há pouco. Passo número 2, só deixar empresas com liquidez média diária de 200 mil reais por dia, ou seja, as empresas mais negociadas. Passo número 3, excluir as empresas que têm uma diferença entre a média do dividend yield com a mediana do dividend yield histórico maior do que 15%. Por que a gente faz isso? Para justamente filtrar eventos extraordinários, como o exemplo que eu dei aqui no início do vídeo, né? De você ir lá e pegar só o maior dividend yield da bolsa. Certamente vai ser de uma empresa cuja mediana de dividend yield é muito diferente da média. E o passo número 4 é ordenar essas empresas pelo maior dividend yield médio nos últimos 10 anos. Para mostrar, né, consistência aí no pagamento de dividendos. E quais ações temos? A gente tem, na quinta colocação deste ranking, desse filtro, nesse método aí que a gente criou, ações do Banco do Brasil, de código BBAS3. O que que faz o Banco do Brasil? Se você não sabe, me desculpa, mas o Banco do Brasil é um dos maiores bancos da América Latina, primeiro banco a operar no Brasil. E ele tem uma média do dividend yield dos últimos 10 anos de 5,89% e um dividend yield dos últimos 12 meses na faixa de 5,52%. Ação número 4 é a ação da ENG, código EGE3, que é uma das maiores geradoras privadas de energia elétrica aqui em atividade no Brasil. Caso você não conheça ela por esse nome, vai se lembrar que ela se chamava Track the Bell Energia. E tem uma história muito legal. Se você quiser, comenta aqui nos comentários. Eu posso contar um dia. Foi quando eu fui para o Track the Bell Day, nas primeiras semanas no mercado financeiro. Foi um evento fantástico. Isso faz muitos anos, é claro, né? Bom, a ENG tem uma média de dividend yield dos últimos 10 anos de 6%, 6,03%, e nos últimos 12 meses distribuiu 5,86% de dividendos com base na cotação atual dela. Beleza? Ação número 3 nesse ranking, com base nesses critérios, são as ações do Santander, código SAMB11. Você não sabe, Santander é um banco espanhol fundado no século XIX e está entre os maiores bancos do Brasil. Média do dividend yield dos últimos 10 anos foi de 6,35% e o dividend yield atual é de 7,87%. Na segunda colocação, ação número 2 é a ação da Telefônica Brasil, Vivit 4, uma empresa de telecomunicações que trabalha com telefonia, internet e TV. E olha, se você é bem ligado, se você é bem ligado aqui no estúdio da minha casa, vai perceber que a ENG era um emaranhado de fios aqui, não lembra? Era quando eu tinha uma das concorrentes aí da Vivo, era um caos e olha, não é porque ela está aqui nesse ranking não, mas eu sou um usuário, um cliente feliz com serviços prestados. E olha que eu não recebi nada para falar isso não, estou só brincando que eu troquei há pouco de internet aqui em casa, tá? A Vivo está com média do dividend yield dos últimos 10 anos de 7,73% e o dividend yield atual dos últimos 12 meses de 8,10%. Em primeiro lugar, a grande campeã, a número 1 dessa listinha aqui é as ações, ou são as ações da Taesa, código T-A-E-E-11. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica com 11 mil quilômetros de redes de energia, além de 2.500 em construção. Tem uma média de dividend yield dos últimos 10 anos de 12,95% e dividend yield dos últimos 12 meses de 8,50%. Então, com base nesses critérios, essas são as 5 maiores pagadoras de dividendos. A Taesa, por exemplo, se repete, você encontra também no ranking de ações do método Décio Bazin, mas o principal ponto aqui não é esse, esse principal ponto é te mostrar a importância de ter regras claras para tomar as suas decisões. De novo, se você quer aprender como investir com mais regras claras, está rolando investir em ações na prática. Não perca, beleza? Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos e era isso. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!